E sem querer querendo eu te liguei, te escoço sozinho Meu celular dá um problema no display Fora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto pode desligar A minha cara Eu tomo saudade do nosso beijo gostoso Eu tomo saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tomo saudade do nosso beijo gostoso Eu tomo saudade da gente fazendo amor Eu tomo saudade do nosso beijo gostoso Eu tomo saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tomo saudade do nosso beijo gostoso Eu tomo saudade da gente fazendo amor Serró, vestido, calma lá, xaú Hora que sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho, meu celular tá com problema no display Hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, desculpa Se passar de um minuto pode desligar Na minha cara Eu tomo saudade do nosso beijo gostoso Tomo saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tomo saudade do nosso beijo gostoso Eu tomo saudade da gente fazendo amor Eu tomo saudade do nosso beijo gostoso Eu tomo saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tomo saudade da gente fazendo amor Música